Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Começou o sorteio da quina. Primeiro número, bola laranja, número 39. Laranja, 39. Boa sorte pra você, lembrando, você ganha a partir de dois acertos na quina. Bola verde, número 23. Verde, 23. Foram sorteados dois números, faltam três. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. Loterias caixas, já pensou? Bola azul, número 15. Azul, 15. Agora, o quinto e último número da quina. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Vamos confirmar. As cinco dezenas sorteadas na quina foram 39, 23, 56, 15 e 28. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da quina realizado, validado pelas auditoras populares. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.